Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão, é feliz quem... Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. Se você ainda não é inscrito, não faz parte dessa família, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo e vamos evangelizar. Esse vídeo aqui é para dar continuidade à segunda parte da primeira carta de São João, o livro que foi proposto pela igreja para nossa reflexão. Na segunda parte, nós estamos meditando como ser filho de Deus, como viver como filhos de Deus. Nós vimos como nos tornamos filhos de Deus no primeiro vídeo dessa segunda parte, No segundo vídeo, nós vimos como reconhecer que somos filhos de Deus e a primeira condição é romper com o pecado. E a segunda condição é observar os mandamentos, principalmente o mandamento da caridade. Então, continuando a leitura, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros. Então, veja, meus amados irmãos, ele fala para nós demonstrarmos ao mundo e também para reconhecermos nós mesmos, que nós somos filhos de Deus e que nós vivemos como filhos de Deus. Ele diz que nós precisamos amar uns aos outros e não fazer como Caim. Como Caim. Nessa primeira carta de São João, esta é a única referência de um texto bíblico do Antigo Testamento que João faz menção, usando Caim como aquele que é de Satanás. Ou seja, alguém que odeia o seu irmão é filho de Satanás. Aquele que ama o seu irmão é filho de Deus. Por isso, para reconhecermos que somos filhos de Deus, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se dentro do nosso coração estamos vivendo a caridade. Do contrário, se estivermos com ódio no nosso coração, nós estaremos agindo como Caim, que é filho do maligno e que matou o seu irmão. Continuando, versículo 13. E por que Caim matou o seu irmão? Ele diz, no versículo 12 ainda, por que suas obras eram más. Por que ele era mau? Não é por que Deus predestinou que ele matasse o seu irmão. Não é por que Deus determinou que ele matasse o seu irmão. Mas é por que ele era mau. Ou seja, o seu coração era endurecido para a graça de Deus. E se você for ler lá no capítulo 4, onde fala da morte de Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis, você vai dizer que Deus, por sua misericórdia, tenta alertar a Caim, dizendo, Caim, o pecado está à tua porta. Tu és capaz de dominá-lo. Deus dá um alerta a Caim. E Caim faz o quê? Sai para matar o seu irmão. Versículo 13. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odiar. Ou seja, aqui eu abro um parênteses. O mundo é hostil aos cristãos. O mundo odeia os católicos. Quando eu digo o mundo, eu não falo do cosmo. Eu falo daqueles que são filhos de Satanás. daqueles que, além de viver no pecado, fazem o possível para tornar o pecado algo lícito, algo direito, algo que é lei. Todas essas pessoas aí que vivem dentro de algumas ideologias e que querem trazer as ideologias e colocar diante da natureza humana como se aquilo ali fosse uma lei divina. Mas a lei natural é contrária a tudo aquilo. Por isso, quando a igreja manifesta a luz de Cristo, nós somos luz. Por isso, quando nós manifestamos a luz de Cristo, nós somos odiados pelo mundo. Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, quem ama o seu irmão saiu da morte para a vida, ou seja, foi resgatado por Jesus. Quem não ama permanece na morte, permanece nas trevas, como nós vimos na primeira parte. Na primeira parte dessa carta de São João, nós vimos o que era necessário para caminhar na luz, porque Deus é luz. E sendo Ele luz, quem ama o seu irmão permanece na luz. Quem não ama o seu irmão fica nas trevas. Versículo 15. Tudo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, muitas vezes a gente diz, ah, eu não roubo, eu não mato. Será que você não mata? Será que você não é homicida? Porque São João está dizendo que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, se você não ama, se você odeia, você é homicida. E João escrevendo o Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 8, ele diz que os homicidas não entrarão no reino dos céus. Ou seja, seremos lançados no reino de Satanás. nisto, versículo 16, nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como é que nós conhecemos o amor? O amor foi manifesto. Disse Jesus, lá em João, no Evangelho de São João, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a maior manifestação de amor de Deus para nós foi enviar o seu Filho na carne, como João prega aqui, na primeira carta, para morrer por nós. Isto é o amor de Deus manifesto aos nossos corações. versículo 16, se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Ou seja, se você é dotado de algum bem financeiro e você vê que seu irmão passa necessidade, mas o seu coração se fecha, o seu coração está fechado e você não ajuda o irmão, ele está dizendo que isso é uma prova concreta de que o amor de Deus não está no teu coração, não está no nosso coração. Se estivesse no nosso coração, nós daríamos, por caridade, e por amor a Jesus, e por amor ao irmão, aquilo que ele precisa. Versículo 18, João enfatiza que a caridade, ela não pode ser apenas falada, apenas argumentada, mas que ela tem que ser prática. Versículo 18, filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade e diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, não amar somente com palavras, o amor vai além das palavras, o amor vai sendo manifesto nos atos concretos. Versículo 20, se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então ele diz, se nós, se o nosso coração vem nos condenar, lembremos, Deus é maior e conhece todas as coisas. Por isso ele diz, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ele fala, o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração, mas reflita, se o teu coração te condena, é porque estamos distante de Deus e precisamos nos colocar a mecer da misericórdia de Deus e confiar em Deus. Por isso ele diz, se o nosso coração nos condena, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. Ou seja, quem me ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. A prova de amor, a prova que nós amamos a Deus é guardar os seus mandamentos. Versículo 23, este é o seu mandamento, crer no nome do seu filho Jesus Cristo e amarmos e amarmos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. No evangelho de João, Jesus diz assim, não há prova maior de amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Então, é isso aí que nós precisamos aprender. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Ou seja, meus irmãos, nessa segunda parte da primeira carta de São João, a segunda condição para reconhecermos que somos filhos de Deus é guardar os mandamentos e principalmente o mandamento da caridade. Irmãos, amemos não somente com palavras, mas com atos concretos. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte dessa família e compartilhe esse vídeo com teus irmãos para podermos meditar essa maravilhosa carta de São João às igrejas de Éfeso, à igreja de Éfeso, às comunidades da Ásia Menor. Amém.